Avante torcedor palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é família palmeirense, é com muita palestrinidade que a gente inicia mais um vídeo, então é o seguinte, caiu de paraquedas torcedor, família não sai, não pula pra frente, se inscreve aí, vira o celular rapidinho, se inscreve, dá aquela moral aí, vamos bater hoje 90 mil, rapidão a gente consegue, rapidinho, mas a gente já bate 90 mil, já bota fogo em tudo, é isso que interessa, tacar fogo aí, e também deixa o like, se inscreva no canal, clique no sininho, tudo isso, fechou família palmeirense? Pessoal, a gente está fazendo um sorteio de camisas, se vocês querem aí ganhar camisas originais, camisas do Palmeiras, então se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Sérgio, tá? Para vocês concorrerem aí, são duas camisas, chegando a 100 mil, a gente faz o sorteio até 31 do 10, beleza? Tamo junto, família palmeirense, recado dado, fácil, rápido, é o seguinte, o Palmeiras jogou ontem, né, na Libertadores, e a gente viu que o Palmeiras ainda tem muitos problemas, o negócio ainda não está tão legal, e é complicado, gente, é complicado, a gente vê Luxemburgo falando, a gente vê, tem problema com o Scarpa, que nem eu trouxe pela manhã, o Palmeiras aí, o Luxemburgo, né, ele acabou falando que o Gustavo Scarpa não é um jogador que provavelmente não seja aproveitado, né, a gente já tem o interesse do Grêmio, o interesse do Vasco, o Palmeiras está tentando o interesse do Grêmio, envolvê-lo para uma venda, só que o Grêmio não está querendo, está querendo empréstimo, ninguém quer assumir um filho, só quer, sabe, o bem bom, né, quer ficar com o cara? Então compra, mano, compra, para de zona, velho, vai, compra o cara, e já era, velho, vocês querem, a gente não quer, não está funcionando, não está jogando bem, Luxemburgo não quer também, tem tudo isso, então o jogador, ele está meio que jogado de canto, né, então a gente vê diversos comentaristas falando que isso daí é um recado para o Scarpa, claro que é um recado para o Scarpa, mano, tá louco? Você é louco? Eu sou louco? Quem é louco? Então, é um recado para o Scarpa, para ele melhorar, ontem eu não consegui nem achá-lo em rede social, se pá, ele até desativou o Berenayte, e aí, gente, o Palmeiras tem que se organizar, né, o Palmeiras tem que se organizar, tem o Juliano no mercado, que a gente já trouxe, libera o Scarpa aí, libera o Scarpinha da massa, e traz o Juliano, cara, o salário ali, ó, quanto que paga para o Scarpa? 700, 800 picanha? Paga um milhão para o Juliano, então, vê aí, se resolve o problema, uai, né, é um jogador que todo mundo vai querer, o Galo eu acho difícil, porque o Galo está com um problema feio, financeiro, novamente, né, o Galo está com um sério problema de salários, então, acho que difícil que o Galo entraria numa parada dessa, numa disputa, né, tanto que o argentino lá, louco, está enchendo o saco já do presidente, do menino, de todo mundo, né, a gente sabe como é, mas vida que segue, né, então, ontem a gente teve o gol do Rony, e o Rony, ele deu uma declaração hoje, que eu achei muito engraçada, mano, aí, velho, eu, às vezes eu falo, ontem na live, no pré-jogo, eu falei, gente, vamos pegar menos no pé do garoto, vamos, vamos apoiar, vamos apoiar, vamos apoiar mais um pouco, depois a gente vê o que que vai acontecer, vamos, mas vamos apoiar agora, tá, vamos apoiar no momento, pegar o mês de outubro e só apoiar o Rony, o Rony já fez um gol, e eu acho que ele faz mais cinco no mês de outubro, gente, eu acho que ele faz, não, não me chamem de louco, eu acho que ele faz mais cinco gols no mês de outubro, tá, então a gente tem o Rony, e ele falou que ele não tem problema psicológico, que está tudo tranquilo, gente do céu, mas é engraçado, a gente vem falando, né, ontem a gente falou no vídeo que talvez os caras estejam com problema psicológico, com muita coisa na cabeça, muita pressão, muita exceção de saco, aí hoje o cara vem falar, né, eu falo, esses caras assistem os vídeos, velho, não tem jeito, os caras assistem a gente, e os caras lêem os comentários de vocês, por isso que eu falo, deixa os comentários da hora, mano, deixa os comentários da hora, então aí o Rony, e eu torço muito para que dê certo, porque é aquilo, né, o Rony feliz, o Brasil está feliz, é isso que importa, beleza? Pessoal, hoje tivemos o sorteio da Copa do Brasil, o Palmeiras vai enfrentar o Bragantines, né, que eu achei da hora, o Olé colocou, Palmeiras e Bragantino, ganha quem tem mais grana, 28 do 10, Bragantino e Palmeiras, e dia 4 do 11, Palmeiras e Bragantino, Copa do Brasil isso, tá, gente, Copa do Brasil, e para vocês assistirem da melhor forma, então não se esqueçam, aqui embaixo na Connect Plus, primeiro link, vocês assistem aí, tranquilos, tranquilinho, beleza? E menciona aqui o Cartinha, que sempre é bom dar essa moral. Pessoal, agora tá rolando muita gente falando, eu tentei apurar isso, perguntei para uma galera, perguntei para outra galera, procurei em sites, mas tem muita gente falando que o Bruno Henrique, ele foi indicado pelo Carilli, pelo Carilli, o Carilli mesmo, o Carilli da Gambazada, o Carilli, que a gente conhece, que joga muito para frente, né, então, que o Bruno Henrique, ele foi indicação dele, o Carilli, né, que tá no Emirados Árabes, Árabes Saudita, lá, aquele povo mal, aquele povo lá que a gente sabe, né, e jogador quando vai para lá se dá bem, o Carilli que tá ganhando rios e dinheiro é o Al-Ithrad, Al-Ithrad. Então, a gente pode ter uma negociação do Bruno Henrique com o Al-Ithrad, que é o time do Carilli. Gente, pode acontecer, porque o Bruno Henrique já jogou no Corinthians, se eu não me engano, naquela época, o Carilli, ele era até interino, né, era um dos técnicos que era da base, que comandava o time ali por trás, junto com o Tite, com o Empatite, então, é um jogador que é muito bem visto pelo treinador, possivelmente uma transferência, uma venda, tá, gente, uma venda, porque o Palmeiras, meu, o Bruno Henrique ganha mó bala também, então, o Palmeiras não vai aí colocar o Bruno Henrique por empréstimo e vai emprestar para a Árabe, vende, porque os caras têm grana, grana de petróleo, tudo isso, né. Então, Al-Ithrad, o time do Carilli, que estaria interessado no Bruno Henrique. Desculpa aí, mas a minha opinião é uma ótima venda, é um ótimo negócio. Palmeiras, o Palmeiras não perde essa, hein, não vai fazer que igual 2019, chegou a proposta, vocês não venderam o Bruno Henrique, o Deverson, tá. Então, se técnicozinho chegar e ficar pedindo, não, ele é importante, ele é não sei o quê, não, não vai tomar no S de novo, pega e vende o jogador, não perde tempo. É a única chance que a gente vai ter de pegar o Bruno Henrique com o futebolzinho que ele está jogando. Olha, ontem eu estava vendo o Bruno Henrique, gente, anda em campo, anda, é oficial, cara, é oficial. Eu marquei nos jogadores, que eu falei, eu vou observar esse cara aqui, é que a gente não pode ir para o estádio, mas pela TV dá para ter uma noção, dá para ter uma noção. Eu falei, eu vou observar, Bruno Henrique titular, eu falei, eu vou observar, deve ser encheção de saco minha, mano. O cara ainda joga, o cara ainda joga bem, deve ser encheção de saco minha, beleza. Mano do céu, eu marquei duas roubadas de bola, mas assim, boas, boas mesmo, que ele roubou na intermediária. O resto, cara, é sono, é sono. E eu falo, o maior problema desse time são os jogadores. O Luxemburgo tem sua parcela de culpa, isso é claro, isso é claro, todo mundo sabe. Mas, ó, a boleirada também está mal, rapaziada, papai do céu, pensa numa galera que não está afim de correr. Eu não sei se é calor, o que é, que o jogo de ontem foi muito fácil, né? Palmeiras passou o trator, mas olha esse jogo de novo aí, gente. Olha com calma, sem emoção de gol, sem emoção de Rony marcando, Wesley arrebentando. Pelo amor de Deus, como Wesley, ele está arrebentando. Mas olha com calma, que aí vocês vão conseguir perceber mesmo o que cada um faz. Eu assisti o jogo, é sério, eu tentei ser o mais frio possível. Eu falo, não vou me empolgar, eu vou assistir esse jogo na moral, na moralzinha de Deus, tá? Gente do céu, você começa a prestar atenção nos jogadores, é lento, é lento. Palmeiras precisa de uma reformulação, precisa de uma reformulação muito, muito urgente. Porque tem muito cara que está muito, ó, está muito tranquilo e não está nem, está assim, ó, colocou hoje, não coloca amanhã para jogar, depois duas partidas volta e joga, entendeu? Então, negocia quem dá para negociar, não perde a oportunidade se chegar a proposta para o Bruno Henrique, hein, gente? Isso daí é questão de honra, tentar esse ano se desfazer dessas perebas, desses pés de rato. Porque vocês vêm tudo aqui falando, é pé de rato, eu concordo, e é mesmo. Então é a chance. Beleza, família Palmeiras? Se gostou desse vídeo, vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like para fortalecer. Não se esqueçam, também dê uma passada na Connect Plus. Quer sorteio de camisa? Quer ganhar camisa? Quer participar? No link aqui embaixo tem o canal do Sérgio, o meu, se inscreve aí. E hoje vão bater 90k, conto com vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Vamos nessa, um grande abraço. Ah, e eu também quero saber, é uma boa vender o Bruno Henrique? Coloca aqui embaixo, família Palmeirense. Vamos nessa, um grande abraço e falow!